Sexta-feira, dia de música no BG. Hoje a gente vai receber o cantor Tiago Ferreira de Souza, artisticamente conhecido como Tiago Frog. É, o interesse do artista por música começou aos 9 anos de idade. Quem vai apresentar o cantor Tiago Frog pra gente é o Lucas Alves. O Lucas aproveita pra ajustar a pronúncia aí, Lucas. É assim mesmo que fala, Tiago Frog. Apresenta a fera pra gente aí. Ei, Nico, boa tarde de novo pra você e pra quem está nos acompanhando de casa. Olha, é isso mesmo que se pronuncia, Tiago Frog. Se eu tiver errado também ele vai me corrigir. Seja bem-vindo, Tiago, ao nosso programa. Sexta-feira a gente encerra do melhor jeito. E que bom que você está aqui hoje conosco pra mandar a música pra gente, né? Obrigado, boa tarde, GV. Boa tarde, região. Obrigadão mesmo pelo convite. Ele pronunciou certo. É Frog, sim. Tamo aí, sexta-feira, né? Início de final de semana. Encerrar a semana com uma musiquinha bacana, né? Isso. Então vamos de música pra gente. Bora. Não vou correr o risco a mais De deixar de novo Meu coração Nas mãos de quem não é capaz De lidar com certas Situações Não vou deixar de novo E o meu coração com quem Não vai saber cuidar nem de si mesmo Quanto mais algo de alguém Se o mundo então parar Se o mundo então parar E você de novo eu puder encontrar Talvez possa ficar Se os beijos de novo eu puder encontrar Talvez possa ficar Tiago, conta pra gente Essa música aí é do compositor Tiago? Isso. Essa música é uma composição autoral, ela chama-se Riscos. Essa música tá na plataforma SoundCloud E tem alguns videozinhos no YouTube também. Essa música foi feita há mais ou menos uns 5, 6 anos E tá aí junto com mais um bocado de produções autorais também É isso. E pra encontrar o seu YouTube, como é que a gente faz? Então, é só pesquisar Tiago Frog, Tiago com TH Frog, F-R-O-G De sapo em inglês, né? Pra ter uma referência melhor Tem também no Spotify, que é o mesmo Tiago Frog E no SoundCloud também, Tiago Frog E aí, tá aparecendo na tela também, além do seu nome O seu Instagram, né? Onde que ele vê os seus trabalhos lá? Isso. Tiago Ferreira Frog É... 333 Lá vai estar um pouquinho do meu trabalho Um pouquinho do meu cotidiano artístico, né? Do meu comportamento musical E algumas coisas, né? Mais íntimas minhas também Top. Vamos de mais música? Bora. De alto a alto de novo? Pode ser. Pode ser autoral? Então, vamos lá. Essa música chama-se Sagrado Essa tem um clipezinho super bacana no YouTube Essa que tá no Spotify Quem quiser é só pesquisar lá Tiago Frog Toda vez é o mesmo caso Se eu não faço, só me calo Toda vez eu causo um fim E no caos ando descalço Nuno no asfalto e sem cigarros Que eu trago para mim Toda vez que o dia acaba Eu não vejo mais o medo De me olhar nos olhos assim E me vejo em meio a casos E me vejo em meio a casos Que eu não faço mais Acabo jogando mal na raiz Me diz, amigo Que eu não quero ouvir Mesmo que eu não queira mais o fim Eu vou perdoar E quando as luzes apagarem Vê que não dá mais pra viver Longe de tudo aqui Toda vez que o dia acaba Eu não vejo mais o medo De me olhar nos olhos assim Toda vez que eu descompasso Nesses passos que me levam A procura de um fim Que me dê alívio Pra não mais dormir No frio Que me dê abrigo Pra viver em fim Sem medo E por que não ligar Pra dizer que a vida Enfim voltou a sorrir Suas idas vindas Se acabam do meu lado aqui Não Me diz, amigo Que eu não quero ouvir Mesmo que eu não queira mais o fim Eu vou perdoar Eu vou perdoar E quando as luzes apagarem Vê que não dá mais pra viver Longe de tudo aqui É isso, né? Com essas músicas já dá pra ver a exigência do compositor Tiago também, né? E Tiago, conta pra gente um pouco da nossa história O Nico disse no início Que começou a aptidão pra música com seis anos de idade Parece que tem uma história também com o violão do seu pai Então, cara, essa história é super marcante pra mim Minha casa sempre foi uma casa muito musical Mas não uma casa de músicos Então, sempre teve instrumentos musicais Tudo Minha mãe ia fazer Ia arrumar casa Era música E meu pai viu um certo interesse meu, né? No violão E acabou deixando, né? Que eu brincasse com o violão E uma história interessante Ele é policial militar aposentado E um amigo dele Uma vez ele escreveu a mão Pra mim a música Sozinho, do Peninha Que não é do Caetano Ela é do Peninha Mas uma super regravação com o Caetano E ele foi me passando algumas dicas Algumas coisas E aí eu fui Me interessando E me desgarrei dele E tamo aí até hoje Essa daí você pode mandar pra gente? Essa? Poxa Então vamos lá Peguei de surpresa, hein? Vamos lá, né? Vamos ver se eu ainda lembro E às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aqui sonhando acordado Juntando O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Show de bola, né? Eu acho que esse quadro já dá até uma vontade de cestar mais cedo, Tiago. Então, conta também que a gente tem uma história de que Tiago fez parte de três bandas ou faz parte, né? Então, é... Eu, na verdade, minha vida artística começou com banda, né? Meado de... Entre 2002 e 2005, eu tive um projeto de new metal que é um estilo musical que está até voltando agora, né? Que é a mistura do rap com o rock E aí foi assim que encerrou, né? Esse trabalho e algumas outras coisas na minha vida que eu iniciei a carreira de violão e voz E atualmente voltei, né? Com alguns projetos Um dos projetos é nesse estilo musical Uma banda cover de Raimundos e uma banda cover de Rapa também E agora vindo um outro projeto autoral que nesse eu já não canto Esse eu só toco guitarra, né? Que é bem mais pesadinho Então, é isso O pessoal conhecer, aí ver a carreira e o trabalho do Tiago que se identificou Já dá vontade de cestar mais cedo Pode acessar as redes sociais, né? Sim, galera É só dar um salve no meu direct, né? Do Instagram Tiago Ferreira Frog 333 Tem também o meu WhatsApp Que é 339-9826-2891 E é isso aí É só entrar em contato com a gente A gente toca Formatura Velório de anão Casamento de mendigo A gente tá tocando em tudo quanto é coisa aí O negócio é... Show de bola É isso, então vamos mandar mais música pro pessoal de casa Bora, bora de Vitor Clay? Bora Bora, então Nós vamos agradecer a sua participação Aproveitando, Tiago Porque foi bom demais Essa sexta-feira aqui de música Como sempre é E a sua participação foi excelente aqui Seja sempre bem-vindo ao Balanço Geral E Vitor Clay pra encerrar, né? Bora, bora Gente, obrigado pelo convite Agradecer imensamente mesmo o convite de vocês E essa oportunidade de estar aí mostrando um pouco do trabalho A musicalidade regional nossa E sim, vamos de um pouquinho de Vitinho Valeu, gente Obrigadão Sonzeira Tiago Frog com a gente aqui, né? Pra fechar a semana Papai do céu dando vida e saúde Estaremos de volta na segunda-feira Muito obrigado por sua companhia com a gente Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Um excelente fim de semana Com a benção de Deus, né? Paz sobre toda a nossa região, né? Logo mais, Saulo Bernardo, Comando MG Record 155 Obrigado, equipe Tchau, família Deus te abençoe Olha o Tiago Frog aí, ó É poema e canção que alegra o meu coração Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Aquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Aquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava a minha boca Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro Rio embora e levou meu colar Me mandou uma foto jurando que não foi pro querer E eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar Como ninguém, morena malanda Você não me engana, sei que foi pro querer E mesmo esse fogo, isso foi bom pra lembrar Desse nosso romance Quando o peito apertar Você pensa em mim Eu tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Aquela cena em que eu tirava tua saia E você beijava a minha boca